O que você está sentindo agora? Estou confiante, porque é um negócio próspero, entendeu? É o futuro e todo mundo tem que estar preparado para o futuro. Olá, Tubarões! Eu sou o professor Marcelo Salles, diretor, proprietário, professor e coordenador da Escola de Robótica de Mecatrônica. Na nossa escola, na minha escola, os alunos aprendem robótica educacional, aprendem maker, aprendem programação, a criar um aplicativo para celular, sempre de uma maneira lúdica, divertida e acolhedora. Hoje, Tubarões, eu venho em busca de 130 mil reais por 25% do meu negócio. Tubarões, quero convidá-los os cinco para trabalhar comigo, para investir no meu negócio, em educação, em tecnologia e mudar o Brasil e o mundo como pessoas competentes e qualificadas. Eu gostaria de presenteá-los uma pequena lembrança que meus alunos fizeram e pediram para entregar para vocês. Eu convido vocês para brincar um pouquinho com meus robôs, quem quiser. Caí, tu quer brincar aqui com ele um pouquinho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui é o sistema Ensina-me. Ensina ele, pode mexer nos braços dele. Eu mexo? Pode mexer. Mas o que eu faço? Eu estou mexendo com ele, ele tinha que mexer ou não? Não, nós estamos gravando o movimento, chama Ensina-me. Me explica, professor. É o seguinte, Caíto, tudo que você, todos os movimentos que você fez nele, ele gravou. E ele vai imitar você. Esse movimento que ele está fazendo foi o que eu fiz? Foi o que você fez. Ah, que legal. Esse é um robô dinossauro também criado para as crianças, para interagir com as crianças, para ajudar no aprendizado deles. E eles colocaram para soltar fumaça, para levar para as competições. Qual a sua maior deficiência? O que você está buscando aqui? Eu busco primeiro a captação de mais alunos. O ano passado eu tinha uma escola que eu conseguia só ter 100 alunos, até o segundo semestre. E eu dei um passo muito grande e aluguei uma sala, um escritório, uma escola muito maior. Eu tinha três salas de aula e hoje eu tenho seis salas de aula, uma sala de atendimento, três banheiros, recepção. Eu tenho um banheiro só para crianças de 4, 5 e 6 anos. Mas você deu um passo e não fez conta. Basicamente foi isso, não foi? Eu fiz as contas, né? Porque assim, eu fui crescendo. Eu comecei com uma sala, 25 metros quadrados, dois notebooks muito velhos, muito usados, né? E muita vontade. Claro, claro, claro. Eu comecei, não tinha ninguém para me ajudar. Por que você fez essa decisão de aumentar a sua escola? A minha escola começou a aumentar muito de 2016 para 2017, para 2018. E de repente ela parou um pouco. Eu nunca investi em marketing nem em mídia, mas a minha escola no litoral, ou minha escola colocada dentro do hotel fazenda, ou no cruzeiro, ou dentro de uma outra escola, vai funcionar muito essa metodologia. Ou dentro de um condomínio. Sim, mas não é isso que eu te perguntei. Só estou te perguntando por que você tomou essa decisão de aumento de salas, sendo que você ainda não tinha demanda de alunos. Na escola anterior, os 100 alunos já não cabiam mais. Então, eu partia para uma outra escola maior, entendeu? E eu arrisquei. Sinceramente, eu arrisquei, porque eu acredito no que eu faço. Qual é o potencial de faturamento por sala? Dá para dividir isso? Ou é melhor falar do faturamento total? O faturamento geral anual para 100 alunos, hoje, de 250 mil reais. Você fatura, hoje, 250 mil reais na sua escola? Por ano. Por ano. Por ano. Quanto tempo essa escola está aberta? A minha escola, eu tenho há nove anos, o ano que vem eu vou completar dez anos de escola de robótica. Quanto deixa de margem no final do ano? Hoje eu tenho uma margem de, hoje, mais ou menos, de nove mil de lucro. Perdão. De lucro, nove mil reais. No final do mês ou no final do ano? Por mês. Por mês. Por mês, nove mil reais. Quanto custa para montar uma escola dessa com toda a infra necessária? Estamos falando aqui de carteiras, cadeiras, estamos falando de insumos para começar as aulas. Quintos educacionais. Quanto custa? Em torno de cem mil reais. Cem mil reais. É o que eu estou pedindo para montar uma nova unidade. Agora, Marcelo, o que você quer fazer com esse investimento? Trinta mil, eu quero investir nessa escola para aumentar, para chegar, atingir os novecentos alunos. Eu vou atingir esses novecentos alunos. Mas você com trezentos alunos, seu negócio já fica ótimo. Desculpa, eu vou voltar um pouquinho para você ter uma primeira, você precisa focar um pouco mais nos seus objetivos. Ao invés de sonhar com os novecentos, que tal você criar uma meta de duzentos a trezentos alunos, o que já vai deixar uma rentabilidade entre vinte e trinta mil reais por mês. Então, vou botar um pouquinho de ordem. E vou mais longe. O valor de cento e trinta mil, você não vai captar novecentos alunos. O que uma escola tem efetivamente para entregar é uma metodologia consistente. Fala um pouco sobre a metodologia para a gente. Eu faço através de projetos. Então, eu tenho um projeto, converso com meus professores e falo, vamos trabalhar física, matemática, linguagens, dessa maneira aqui. Mas vamos colocar para que eles construam alguma coisa, para parar com aquele negócio. Eu estou aprendendo isso daqui para quê na escola. E eu gosto muito de ouvir as ideias dos alunos. Eles trazem cada ideia, as malucas, e são as melhores ideias que eu tenho dentro da escola. Agora, Marcelo, eu preciso voltar um pouquinho para o mundo real. E quando eu falo de metodologia, era importante você tentar demonstrar para a gente uma fundamentação. Você chega lá e dá o que você quer na aula um. Como é que é isso? Não, não. Funciona assim. Eu uso o que eles estão aprendendo em sala de aula. Correto? O que é essencial? Então, tem uma BNCC que explica isso. O que é essencial para que eles possam se formar? Eu não consigo ver consistência na sua metodologia. São 10 anos patinando, sabe? 10 anos que já deveria ter acontecido alguma coisa. Você não trouxe aqui para a gente algo que, para mim, fazia toda a diferença. Um livro. Você não tangibilizou, para mim, o que é a sua metodologia. E, para mim, onde não tem metodologia, não tem escola. Porque uma escola não pode ser dependente do professor Marcelo. Ela precisa existir onde e mesmo que o professor Marcelo não exista. Então, por esses motivos todos, eu estou fora. Posso só colocar um detalhe? Como nós... Uma coisa que vocês nunca mais esqueceram de fazer na vida. Por exemplo, andar de bicicleta. Existe um manual como andar de bicicleta? Me desculpem. Não existe. O meu jeito é aprender fazendo. E quando eles aprendem fazendo, eles nunca mais esquecem. Eles estão desenvolvendo... Mas a questão, Marcelo, é que... Desculpa. Eu te peço desculpa. A questão é que, a partir do momento que você quer escalar, não é só simplesmente porque você vai fazer uma criança sorrir. Você precisa de algo que te dê a força para a escalabilidade. Poderia ter uma metodologia específica que você nem precisaria abrir escola. Você poderia abrir... Você poderia franquear a sua metodologia, como a gente vê aí, grandes grupos comprando... Um sistema de ensino. Um sistema de ensino, exatamente. Então, por isso eu estou fora. Eu acho que você está aqui numa fase um pouquinho anterior. Talvez você tenha que voltar no ano que vem. Quando você já tiver organizado um pouquinho mais isso, com as dicas que você pegou aqui com a gente, e aí você conseguir realmente pegar um de nós para acelerar com o turbo aí no seu negócio. Entendeu? Por esse motivo eu estou fora. Concordo com a história da metodologia, inegável. Para você ter rede, você tem que ter metodologia. Mas eu não sei se você... Não sei não. A minha leitura é que você não é para ter rede. Você é pai de uma escola muito bonita, que eu acho que você tem que botar... E por não ter escala, por esse motivo, eu estou fora. Então, eu acho que você não está formatado. Você precisa formatar melhor o teu negócio, criar uma metodologia toda, escrever isso e voltar para aqui com um negócio que a gente possa investir e que seja um negócio bom. Nesse momento, eu estou fora. Muito obrigado. Foi um grande aprendizado estar aqui hoje. Muito obrigado. Desistir jamais, hein? Esse cara é bom no que faz, mas ele não tem administração, não pensa... Eu acho que ele não tem administração, eu acho que ele não tem método, assim. Ele é um apaixonado. É, é um apaixonado. O que você diria para os seus alunos se eles estivessem aqui no meu lugar? Cara, não para, não desiste, tá? Cada rocha que tem no caminho não é uma dificuldade. É uma ponte para o sucesso, cara. Tem que escalar, senão não tem... Tem que escalar, senão não tem. A CIDADE NO BRASIL